E cerca de 400 pesquisadores de 20 países estão reunidos aqui no Recife para debater o uso da inteligência artificial na educação. Esta é a primeira vez que a Conferência de Inteligência Artificial em Educação acontece em uma cidade da América Latina. Cerca de 400 pesquisadores estão inscritos, gente de vários estados do Brasil e de cerca de 20 países. A ideia é discutir as tecnologias de inteligência artificial com práticas pedagógicas. Na prática, fazer o bom uso da IA para facilitar a vida de educadores e alunos. Bem mais que um encontro de ideias. A conferência é uma oportunidade de tornar prática aquilo que até então é apenas teoria, já que do evento participam quatro eixos fundamentais para que isso aconteça. O governo, a indústria, o mundo acadêmico e o chamado terceiro setor. É importante porque nós estamos num momento muito específico do Brasil, que está se discutindo IA em várias áreas. E a gente cria um local onde a gente traz gente do terceiro setor, a gente traz gente da academia, a gente traz gente do governo, empresas privadas, várias, para sentar todo mundo na mesma mesa e discutir qual a influência da IA na educação, quais são as implicações éticas, quais são as possibilidades de potencializar algumas técnicas para que a gente consiga dar uma educação de mais qualidade para mais gente. Leandro trabalha em uma empresa de tecnologia em Minas Gerais e trouxe para o encontro algumas experiências em que a inteligência artificial, a chamada IA, já é usada no dia a dia do professor. A gente já criou algumas ferramentas para auxiliar os professores na criação de questões automatizadas, utilizando o chat de APT. A gente também tem uma ferramenta para criar avaliações adaptativas, baseada no erro dos alunos. E mais recentemente a gente está terminando de fazer um sistema para a criação de conteúdos personalizados, então conteúdos para os professores aplicarem as aulas deles. Professor da Universidade Federal de Alagoas, Leonardo já vive essa experiência do uso da inteligência artificial a serviço da educação. Ele também é integrante do NIS, que é o núcleo de excelência em tecnologias sociais e já vê na prática como a IA pode ajudar em diversos processos educacionais. Com o uso da inteligência artificial, a gente consegue fazer o agrupamento e compilar muitos dados diferentes e dessa forma estimar de forma mais precisa a quantidade de livros e obras que precisam ser distribuídas para cada região. E aí avaliar se a solicitação de cada rede bate mais ou menos com essa estimativa, diminuindo a chance de faltar livros ou de distribuir livros mais do que eu preciso. Isso para toda a rede do país, porque o PNLD pega a capital interior e todas as regiões do país. e aí e aí E aí E aí O que é isso?